O site Floresta Notícia cobre grandes eventos e nós estamos aqui hoje nesse domingo no segundo boi no rolete no município de Alta Floresta do Oeste. Comerciantes, autoridades, entre elas está ali Dr. Luiz Paulo, ele que é secretário de agricultura do nosso estado de Rondônia. Eu vou conversar com ele. Vamos bater um papo com o Dr. Luiz para saber o que ele está achando aí desse momento todo especial. Dr. Luiz Paulo, aqui como sempre valorizando a cultura do município de Alta Floresta, de Rondônia inteiro e prestigiando com a sua presença. Obrigado pela satisfação receber o senhor aqui. Nós é que agradecemos esse convite sensacional aí que nos foi feito para participar desse evento que já é tradição aqui na cidade de Alta Floresta, o boi no rolete. E eu estava aqui no momento que você me chamou eu já estava solicitando aqui o contra-filezinho, entendeu? Uma picanha. Então, um evento extremamente familiar um evento extremamente festivo e está de parabéns a todos os organizadores por esse belíssimo e verdadeiro evento da família. Parabéns a vocês da imprensa, que sempre se fazem presentes também. Parabéns a você, meu irmão, que eu não sabia dessa profissão também porque aqui eu tenho um gogó de ouro, mas que também estava aí no Floresta Notícia, eu não sabia não. Parabéns. E Deus abençoe a todos vocês que nós possamos ter um domingo abençoado e uma semana ainda mais abençoada, se assim Deus permitir. A pergunta que não quer calar, já tinha saboreado um boi no rolete ou é a primeira vez? Não, já tinha saboreado já algumas ocasiões. A última, inclusive, foi na Rondônia Rural Show. O governador Marcos Rocha, inclusive, tinha solicitado. Aí, numa parceria do nada, surgiu a oportunidade de colocar um boi no rolete na Rondônia Rural Show. E agora aqui, novamente, que são os mesmos organizadores que naquela oportunidade fizeram presente na Rondônia Rural Show, estão aqui em Alta Floresta, que são aqui de Alta Floresta e que fazem esse belíssimo evento. É sensacional. Você que ainda não conheceu, não viu, vale a pena, na próxima oportunidade, vir prestigiar esse evento maravilhoso. Doutor, tem muitas pessoas que ficam em dúvida da qualidade do boi no rolete, questão da textura da carne, se é suculenta ou se não é. Vamos convidar o pessoal pra gente poder... Filma aqui, Rodinei. Filma aqui pra aquele pessoal que tá em casa duvidando da qualidade. Presta atenção nessa carne aqui, ó, que o pessoal do El Toro Louco, ao lado do restaurante Vitória, preparou pra você. Doutor Luiz, não tem condição um negócio desse. Olha só, o pessoal do Toro Louco, ele só é no nome, Toro Louco, mas não é louco não, porque a qualidade é sensacional. Além de tudo, o pessoal do El Toro Louco, eles preparam a carne com todo o cuidado, com toda a higiene. Então é uma carne extremamente saborosa. E eu, pena que a televisão ainda não consegue, a internet não consegue passar pra vocês como tá suculenta. Mas ó, vou comer por vocês, tá? Ó. Sensacional. É o Toro Louco fazendo esse belíssimo evento pra todos nós aqui de Alta Floresta e da região da Zona da Mata. Conversei com o doutor Luiz Paulo, secretário da Agricultura do estado de Rondônia, prestixiando, põe no rolete aqui no município de Alta Floresta. Muito obrigado a todos vocês que ficou com água na boca agora, infelizmente. Não vou poder fazer nada por você, mas da próxima você pode estar aqui junto com a gente. Não vou poder fazer nada por você, mas da próxima você pode estar aqui junto com a gente. Não vou poder fazer nada por você, mas da próxima você pode estar aqui junto com a gente.